Dona Amanda, eu pensei que eu só não ia mudar... É, mas eu posso. A Selena tá aí? Tá, sim, senhora. Quer que eu visca a senhora? Não. Ela tá sozinha? Sim, senhora. Aderbal, eu vou precisar só de uns minutinhos pra resolver isso. Você me espera? Tá certo. Obrigada. Abre a porta pra mim, Betty. Não precisa se levantar não, pode ficar onde está. Eu quero ter uma conversa rápida e definitiva com você. É melhor você ficar sentada pra nós continuarmos no mesmo nível, não era isso que você queria? Eu não tô te entendendo. Ah, não? Não mesmo? Ou será que você tá fazendo seu numerozinho de boa, moça? Tão boazinha, né? Só que a mim você não convence. Você quer beber um café, uma água, um chá? Mas é muito topete mesmo, né? Uma roceirinha analfabeta, uma miserável que não tem onde cair morta, uma aproveitadora sentada na minha cadeira, no meu escritório, me oferecendo um café. Pra quem você vai pedir o café? Pra minha secretária? Ou você mesma vai fazer o café? Deve ser a melhor coisa que você faz nesse escritório, né? Servir um café, fazer um café. Olha aqui, se você não fosse tão doentiamente pretenciosa, Eu até te oferecia um lugar de servente ou de faxineira. Só que faxineira e servente na minha empresa tem que saber ler, escrever e fazer algumas contas. Fáceis, assim. Será que você sabe subtrair, somar? Você já foi a alguma escola algum dia? Amanda, pra que tudo isso? Pra quê? Mas você é muito cínica, né? Sai daquele lugarzinho, aquele buraco fete, de onde você morava com a sua mãe, que é uma vagabunda. Você não toca no nome da minha mãe! Não toca! O que é? Mãe é sagrada, é típico de gentinha mesmo, né? Tô pedindo pra você parar. Parar por quê? Por acaso eu tô falando uma mentira? Mentira, só porque você tá com essas roupinhas aí bregas e com essa maquiagem de perua, o que que é? Você acha que isso é o suficiente pra te transformar em outra pessoa? Você não presta, Selena, tá? Você tá enganando a minha irmã, a minha mãe, a minha irmã que é uma criança inocente, que nem sabe que existe gente sem moral como você! É melhor você calar sua boca! Calar minha boca? Senão o quê? O que você vai fazer? Hein? Vai continuar fazendo o quê? Vai continuar roubando as minhas coisas? A minha vida? Você acha que você pode roubar a minha irmã, a minha mãe? Que você pode seduzir o meu marido assim? Hein? Usando que métodos que você usou? Métodos sujos? Que deve ter aprendido uns truquezinhos com a vagabunda da sua mãe! O que é, Selena? Me larga com o meu porro, sua maluca! Porra! Me larga! Deixa a mulher daqui antes que eu corte ela! Você tá tremendo, tá soltolada, para! Ela agrediu você ou você tá machucada? Aí, aí! Eu tô... Ela já tá com você, tá machucada? Eu tô calma! Eu só quero ir embora daqui! Eu quero ficar calma! Eu quero ir embora daqui agora! Vamos embora, vamos embora! Eu tô pensando... Sai daqui, doutor Métrico! Por favor, por favor! Selena, para! Vamos lá, cabeção! Te peguei! Bom dia, doutor! Bom dia, bom dia, coisa nenhuma! Chego aqui, você jogando em plena delegacia! Desculpa, doutor! Pelo jeito o senhor acordou, foi de mau humor! Se você quer saber, eu nem dormi! Passei a noite inteira em claro de plantão vigiando a casa da Amanda! O senhor quer tomar um café? Não, obrigado! Já tomei! Passei na lenda, tomei café, banho, chego aqui no trabalho, na delegacia, enquanto você jogando na minha mesa! É uma bela forma de começar um dia depois de uma noite interminável que eu tive! Valeu a pena ficar a noite toda acordado? Não, a mulher não voltou! Então você vai lá agora, pra casa da Amanda e vai falar de plantão, tá? Assim que essa mulher aparecer, essa enfermeira, você me avisa imediatamente! Pode deixar, doutor! Sem ninguém perceber, entendeu? Ah, entendi! É na moita! Deixa comigo, doutor! Essa mulher não vai voltar! Ah, ela percebeu que a Selena viu, ela sumiu, droga! Esse mau humor todo ainda é por causa da Selena? Ela mentiu pra mim! Deve ter suas razões! Que razões? Chico, pelo pouco que eu conheço dessa moça, deu pra perceber que ela é íntegra! Se fosse, não mentiria! Não, porque ela tá presa a alguma promessa, algum juramento, uma dívida de gratidão com alguém que salvou a vida dela, pode ter sido um Billy! Você já reparou como ela protege esse tal de Billy? Ciumes ou curiosidade profissional, delegado? E assim ficou o que me diverti. Deve ter conosco! Quem断定 tem um metá na pants, de Deus? É claro que disponível aí tem que teirei таких... Mas, de... Tchau.